E os servidores da rede municipal de educação rejeitaram durante a Assembleia a proposta da Prefeitura de Campina Grande de reajuste do piso salarial dos professores. Eles aprovaram a deflagração da greve a partir de amanhã por tempo indeterminado. O magistério reivindica o cumprimento da lei do piso que determina reajuste para esse ano de 14,95%. Em audiência realizada ontem, Bruno Cunhalim maligou limitação orçamentária. O prefeito apresentou proposta de reajuste de 10% de abono retroativo a janeiro para os servidores da ativa a partir de abril. E em maio, com a data base, seriam incorporados os 5% restantes ao vencimento do magistério e demais servidores, além de 5% de abono somente ao magistério.